Bom dia, graça e paz, nessa segunda-feira quero trazer uma palavra do Senhor ao seu coração e tem como tema comunique credulidade. Nós vamos pegar alguns pontos do texto de Lucas capítulo 1 e eu quero conversar com vocês sobre as duas boas notícias dadas à família de Jesus. Uma foi a Zacarias, Zacarias ele era sacerdote justo perante Deus, guardador dos mandamentos, qualidades essas compartilhadas também com Isabel que é a sua esposa. Esse casal, eles eram primos em segundo grau de Jesus. E aqui no texto do capítulo de Lucas 1, o anjo do Senhor, o Gabriel, anuncia o maior anseio da vida dele, desse casal, que seria realizado. O anjo relata que as orações deles foram atendidas. Não se sabe quanto tempo Isabel e Zacarias oraram para ter um filho, mas o que se sabe é que foi muito tempo. Tanto tempo que quando Gabriel anuncia que o desejo dele vai ser realizado, ele, Zacarias, começa a questionar pela resposta que ele dá ao anjo, vemos que parecia absurdo o que o anjo estava propondo. Ele havia descartado completamente a possibilidade de ser pai. E o anjo Gabriel, ele percebe essa incredulidade. Lá no capítulo, no versículo 18, diz assim, ele responde ao anjo Gabriel, como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E responde-lhe o anjo disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não cresce nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Nesse mesmo tempo, logo adiante, nós vemos Gabriel também trazendo uma boas novas. Agora a sua, a prima de Isabel, Maria. Ela, Maria, ela não tinha mais do que 17 anos e o anjo está aqui anunciando que ela vai ser mãe. E isso está lá, é, a partir do versículo 26. No versículo 31, quando o anjo anuncia que ela vai dar a luz ao Messias, ela, ela também faz algumas perguntas. E, e a pergunta que ela faz é parecida com a pergunta feita lá por Zacarias. Como se dará isso se eu não sou casada? Maria, ela estava, é, desposada, ela estava prometida a José, o carpinteiro, da linhagem de Davi. E, de repente, o anjo fala que ela vai ser mãe. Então, ela questiona isso. Só que a reação de Maria, apesar de ser parecida com Zacarias, ao deparar-se com uma possibilidade de um milagre como esse, ela pergunta como, como isso se dará? Como o Senhor realizará? Como Deus vai fazer? É uma curiosidade latente no nosso coração. Nós sempre perguntamos quais os meios que se dará o milagre? Como o Senhor fará? Só que depois vem uma pergunta petulante, a do si. Mostramos a Deus as nossas limitações. Tipo assim, acho que o Senhor não está vendo direito a realidade. Deixe-me, então, eu lhe explicar melhor. Então, começamos. Como se não tenho marido? Como se sou estéreo? Como se estou em isolamento? Como se tenho câncer? Como se o nosso Deus já não soubesse das nossas limitações. Mas, nós esquecemos que essas são nossas limitações, não as limitações do Senhor. Há os nossos sis. A lista é grande. A apresentar diante de Deus, diante da sua palavra, diante de uma devocional quando estamos fazendo. Há tantas promessas lá. Em nossos devocionais, nos deparamos com frases como diz, você é mais do que vencedor. Posso todas as coisas que me fortalecem. Abrirei rios nos desertos. E um caminho no ermo. Não andeis ansioso. Dever haverá bons futuros. E aí, pegamos essas promessas e as comparamos com as nossas percepções da nossa realidade. Começamos com as indagações. Como e se é natural racionalizar as coisas. Mas, é importante que tenhamos uma atitude interior diante das promessas. Há uma escolha a se fazer. Decidimos por fé ou incredulidade. Por isso, eu te digo, todos os dias, tomamos decisões, voluntárias ou involuntariamente. E isso acontece como um hábito. A atitude que você toma hoje, diante da promessa, definirá se você será alcançado, beneficiado por ela. Zacarias preferiu a incredulidade. O anjo teve que o deixar calado, de boca fechada, para não atrapalhar o cumprimento da promessa. Naqueles dias que se seguiriam, os céus da cabeça de Zacarias, deveria ser o profético, confirmando a palavra que foi dita pelo anjo. Deveria confirmar a promessa, não contestá-la por incredulidade. Isso nos traz um ensinamento. Fica de boca fechada, se você percebe que você tem falado incredulidade em vez de fé. Se você não tem confirmado a palavra de Deus, em vez de estar confirmando, está falando em credulidade. Você pode estar atrapalhando o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa é através de suas palavras. Maria, por outro lado, comunicou fé. Após ouvir a explicação do anjo, a sua pergunta como poderia tornar-se mãe, ainda sendo virgem, as palavras que ela pronuncia ficou reverberando dentro de mim. Nesses dias, quando eu li esse capítulo de Lucas, elas queimam o meu coração. Ela diz um simples, eis-me aqui, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. A Bíblia está cheia, repleta da vontade de Deus, esperando para ser estabelecida na sua vida. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus está aguardando apenas a sua fé para materializar-se, para se tornar real. Está aguardando apenas a sua confiança, a sua fé, que se manifesta através de palavras simples como esta. eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua palavra. Naqueles dias, Lucas conta que Maria vai se encontrar com Isabel, e logo quando se encontram, Isabel fala algo que define a postura de Maria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Lucas 1,45. Feliz é aquela que creu. E essa é a palavra que eu quero dizer para você, profeticamente. Feliz é você que creu, nas promessas que o Senhor lhe fez. Quais são as promessas que o Senhor fez a você? O que o Senhor tem dito através da sua devocional, a sua entrega à palavra de Deus? O que ela tem remetido a você? O que ela tem dito a você? Eu quero trazer à memória essas promessas do Senhor à sua vida, e declarar sobre você, feliz é você que creu na promessa, porque ela se cumprirá na sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Senhor, nós te agradecemos por essa mensagem, por essa palavra, que o Senhor nesses dias possa estar agindo em nosso coração, que possamos estar nos entregando em fé diante daquilo que o Senhor prometeu a nossas vidas. Crer que a Tua palavra é a verdade, em todas as suas promessas feitas a nós, essas irão se cumprir. Nós queremos ter um coração como o de Maria, de dizer ao Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim, as realidades da Tua palavra. Eu creio, Senhor, e tomo posse, em nome de Jesus. Amém.